Eu sou o Sebrae e você pode me ver em cada empreendedor brasileiro, porque eu sou um, mas represento vários. Eu sou a força que impulsiona os empreendedores e os faz chegar mais longe. Eu sou o apoio para os pequenos negócios. Você pode me ouvir em várias vozes que contam histórias de grandes realizações, superações e conquistas. Eu sou o Sebrae. De quem é Sebrae? Eu sou capaz de grandes feitos, de grandes números, mas também de pequenos gestos que mudam muito mais que realidades, mudam vidas. Porque é isso que me move e é isso que me faz ser pelo Brasil.